Olá, a presidenta Dilma Rousseff faz daqui a pouco o lançamento do programa Mais Médicos. Há previsão de investimentos na formação e incentivo para que os médicos trabalhem em cidades onde faltam profissionais da saúde. Quem tem mais detalhes é a repórter Isabela Azevedo, que está no Palácio do Planalto. Isabela. Olá, Daniele. Além de trazer médicos estrangeiros para trabalhar no Brasil, o governo federal está financiando melhorias na assistência hospitalar, nos serviços de urgência e emergência. Estão sendo investidos mais de 3 bilhões de reais nas obras de 818 hospitais e na compra de quase 2.500 equipamentos. Para as unidades de pronto atendimento, as UPAs, o investimento é de 1 bilhão e 400 milhões de reais em mais de 800 estabelecimentos. Agora, daqui a pouquinho, vai ser anunciado o programa Mais Médicos, em que a presidenta Dilma Rousseff vai falar sobre a contratação de médicos estrangeiros para atuar em localidades brasileiras onde faltam profissionais. O anúncio deve ser daqui a pouquinho, daqui a mais ou menos meia hora, no Palácio do Planalto. Daniele. Obrigada, Isabela. E logo mais você acompanha a transmissão ao vivo do lançamento do programa Mais Médicos para o Brasil. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Omino Rousseff Omino Rousseff Omino Rousseff Omino que tem o país mais de DE moments de影響ção ao vivo do planeta racialização. Além disso, especialmente, como a gente diz nessa idadeira, nessa área ropa a viralição. Apesar do Brasil. Se discomfort如何.